Vira, Coronado! Vira! Ai! Ai! Não! Sai! Tira esse cavalo daqui! Mano, o cavalo é doido! Fren! 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 Foi bom! Obrigado, meu parceiro! Hoje, meus amigos, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal o Léo, o boiadeiro, vocês... É! Seguinte, hoje... Fren! Fren! Eu vou comprar um cavalo! Aeeeeee! Vou comprar um cavalo, vou comprar um cavalo já... Já mesmo! E o outro também! Mano, é o seguinte... É o seguinte... Vou! Vou ir no Aras agora! Eu já tive a decisão, mano, de comprar o cavalo, tá ligado? Você vai se comer lá agora? Vai lá no Agil? Vou lá no Agil, mano! Lá tem uns cavalos bonitos, um branco, lá chama Smoking! Então! Mano, você não tá ligado, Thiago! É ele, ele é lindo! Calma, ele é oitenta! Oitenta mil? Oitenta mil! Não, então não é... Eu sei qual que você tem... O olho de olho azul! Ah não, esse é oitenta mil mesmo! É então, é um quarto de milha... É um quarto de milha... Azul, né? Branco... Com olho azul! Com olho azul! Mano, eu apaixonei nesse cavalo, só que custa oitenta mil! Mas você viu como que é feio falar tipo... Oitenta! Tem que ser setenta! Se ele fizer setenta, você compra! Você viu? Que daí é... O cavalo do olho branco, olho azul branco, eu vendo o meu setenta! É o seu! Não, não, não... Tem que ter papel, Renan! O negócio é o papel! Tem que ter papel! Eu faço na impressão! O máximo que tem é uma escrita do nome dele! Do olho azul é o Renan! É! Você tem mais o que? É no seu cavalo! Agora você quer ter mais de novo ou você vai ter uma fêmea? Vai dar força! Eu quero ter um macho, porque... É mais dominante, né? Não! A fêmea é mais dominante! A fêmea é mais brava! Assim é! Só que o macho é mais barato! Nem ela reproduz! Mas o macho dá o... Não, mas é capado! Porque senão é igual do Renato que é caro! Entendi! Aí ele fica reproduzindo! Entendeu? É o deitamil e nem reproduz! Imagina se reproduzisse! Aí... O deitamil tem que ser campeão, tipo, de alguma coisa, né? Tipo, laços... É! Ele tem que ser bom! É, mas não vai muito nessa não! Tem cavalo muito bom de 10, de 15, de 12... Então, o que que o... O que que o Agel falou? Mano, o Agel falou que ele tem um irmão daquele! Tipo assim, ele é branco, com olho azul... Com certeza! Então, ele falou que, tipo assim, esse cavalo não tá lá! Tá ligado? Ele não tá lá na... Não tá no Agel agora, mas ele falou que vai chegar! E como eu gostei daquele cavalo branco, de olho azul, que vocês também amaram! Que eu fui lá ontem, né? Aham! E aí... Mano, 80 eu não vou pagar naquele cavalo! Não! Tipo, tipo... De verdade mesmo, rapaziada! Eu não vou pagar 80 mil naquele cavalo! Eu sei que ele é muito lindo, muito top, muito massa! Tá grande, né? Só que é 80 mil reais, mano! E eu não tenho esse dinheiro agora pra... Pra investir que... Minha Lamborghini quebrou! Minha coisa quebrou! Eu tenho que... Mano, eu vou gravar o vídeo pra vocês de quanto ficou pra arrumar minha Lamborghini! Eu vou contar pra você, Ti! Fala! É sério! Nossa! Toca aqui, deixa eu ver! Menos tem mais! Ah! Talvez fica menos! Se for menos peça! Mas tá bom! Vai dar uma graninha, bebê! Aí... O... Tchau! Tá animado! Ai, credo! Tudo isso! É, mano! Tudo isso! Aquele aceleradinho... Mas tá bom, vai dar bom! Mas é o seguinte... Aquele cavalo branco, ele tem um irmão! E eu falei pro Agel trazer esse irmão! É que tá em outro aras, tá ligado? Se ele trazer esse irmão e ele fizer um preço bom... E mano, é um quarto de milha também, ele já me falou... Eu quero, de verdade mesmo, poder andar nele e talvez eu compre ele, tá ligado? Mas é isso, vamos partir pro Aras, vamos andar nos cavalos hoje... Eu vou andar no cavalo... Hoje eu vou andar no cavalo atleta! Atleta? Aham! Tipo um cavalo de competição, não! Ele é campeão! É, ele é bom! Ele é 80 também! Pega o que é, mano? Ele é 80! Pega o cavalo do Thiago, né? Tem papel, mas não anda! Não, não deixa nem colocar o frio! Nem vejo, mas meu cavalo! Levaram ele em casa! Então é isso! Partiu! Coronado, você vai pro Aras desse jeito? Eu vou assim! Não é em Barbelly Hills, o Aras não? Não é, não! É nada! Tá, acertão! Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Coronado pra fora do carro e vou começar a fazer zerinho de... Ah! Beleza! Beleza! Vou botar negro! Vamos, né? Beleza! 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 E chegamos, Zeca! Esse aí que é o meu cavalo! É? Beleza! 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 Tomando bicho! Vamos ver! Vamos ver! Empina ele! Empina ele! Chamanograu! Vamos lá! Vamos lá! Rapaziada, chegamos aqui na Geo! Tá dando uma garoadinha de leves! É, mas nada... Vamos ver! Nossa, quase que eu bati a cabeça lá em cima! Vamos ver um cavalo novo? Bora! Ô, meu filho! Como que você tá? Esse cavalo aí? Boa! Começa a dar uma garoadinha, né? Como que tá? Esse cavalo aí? É bom isso aí? Marguinha! Marguinha nova? Marguinha! Pequenininha, né? Beleza! Beleza! Três anos, hein? Na mão dela aí é pra não bater uma pata na outra? Não! Machuca! Lembra, galera, que eu comprei pro Renato, pro Thiago? Pega medo daí! Se machuca, eles pegam medo! Entendi! É, rapaziada! Como é... É importante colocar as proteções nos cavalos, mano! Na hora de treinar, na hora de... Pode prestar atenção nas mãos dele que você vira! Passa a frente e a frente aqui, ó! Ó! Passa uma mão em cima da outra! Ah! Passa um pé em cima do outro! É aí, pra ver se ele pisa... Machuca! Machuca! Aí ele não quer fazer mais! Aí ele já começa a se defender! Aí ele começa a ficar mais arisco! É! Entendi! E hoje? Vamos andar no cavalo campeão? Vamos aí! Então vamos, então! Morou! É 80? Cachorro! 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 Ali! Cachorro! Vamos andar no cavalo campeão hoje! A Geo vai andar e eu quero andar também! Vamos ver se o cavalo realmente vale 80 mil reais! Porque, mano... Ele falou que o cavalo é atleta, tá ligado? O bagulho deve ser zica! Zica! E esse cavalo aqui? Dançarino? Zingado! Cadê você? Você? Ou é esse? Eu acho que é esse! Ei! 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 E aí? Como você tá? Bora dançar hoje? Aqui ó! É você que é brabo? Você que é brabo? É você que é brabo? Cadê o bicho brabo? Hã? É porque ele tá assim já, ó Gingando Já tava dançando já Olha o outro ali Essa daqui de aqui Tá com medo? Aqui, ó O nininho Oi Oi, nininho Espera, vai mais bravo que essa aqui, nininho Ó, mais bravo que esse aí? Ó Tá até na grade, hein Deixa eu ir com a massa ali e já vai pra trás Vai mesmo Lembra desse? Lembra, esse aqui morde, rapaziada Você passa perto, ela... Não é o cachorro Não é o cachorro esse aqui Por isso que tem a grade aqui Porque senão ela fica mordendo os outros lá Ó, tá dançando Começou Ah, é, começou Oi, papai O que você tá, mano? Você não é boa, Zezé? E aí? Ai, você gosta de dançar? Ai, que cachorro mais grandão, mano Vamos andar no do agil, então? Porque, meu amigo, eu tô com medo de começar a chover Se começar a chover, não vai conseguir andar em cavalo nenhum hoje Aí, rapaziada Pegamos já o cavalo que a gente vai andar Esse cavalo aqui, mano Custa nada mais, nada menos do que 80 Pois se é cara, menina Se é cara Mano, vamos... Dá uma voltinha pra ele, Agil Eu quero primeiro que você anda, ligado? Tá com medo de cair? Eu tô Mano, esse cavalo aqui... Eu quero que você anda também, hein, Coronado Dá uma voltinha nesse aqui Mano, esse cavalo é a treta Mano, esse aqui é tipo... Não, o do Renato ele é forte Esse aqui é forte Só que ele já tá acostumado com a prova de tambor Então, na hora que você solta ele e tem o tambor Ele já quer fazer a pista, tá ligado? É assim, Agil Geralmente, na hora que tem o tambor, ele já... Ele já começou Ele já começa Mano, vai ser muito, muito, muito massa Eu nunca andei num cavalo tão rápido assim Eu acho que vai ser a primeira vez Então, vamos ver se eu vou saber andar num bichão desse aqui, mano Porque eu sei andar, mas tô com medo Gente, vamos ver... Música Então bora lá rapaziadinha, mano, vamos andar, qual que é o nome dela? Atrost, mano, eu tô ansioso pra ver esse cavalo correndo, mano, de verdade é ansioso Também? Porque é um cavalo campeão, mano, é um cavalo tipo assim, atleta, tá ligado? Tem, 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 tem que aquecer Tem que aquecer? Você sempre entra, anda, você trota, então onde chegar? Ele é um atleta, ele é um... É igual a gente, tem dúvida, tem que você chegar lá, põe um jogador de futebol e já para pra ele Fazer o gol Não, já corre direto, sem fazer uns alongamentos O cara trava Trava, não tá muito, não tá mais... Tem que entrar, andar um pouco, trotar bastante Eu quero andar mais na parte de aquecer, então Que aí na hora de correr, você corre, que eu tô com medo Eu tô com medo, viado Eu já andei no cavalo rápido, aquele do Renan lá Nossa, o do Renan quase me derrubou, velho Coloca aí a gente, turma, precisa ir Viado do céu Chega Viado Que cavalo Não, 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 não Viado Chega Guarda, 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 guarda Mano, vocês viram? Eu quase caí aqui ainda, é por isso que eu tô com um pouquinho de medo de cavalo rápido Então... Menino, não me derruba Então, rapaziada, vamos esperar o Agel aquecer o cavalo Pra gente não sair dando pau com ele frio E assim que o bicho estiver bem aquecido, bem da hora já pra gente dar uma andada boa A gente volta A gente vai ficar dando uma passada, uma andadinha Dando uma aquecida no cavalo Um trotinho, mano, esse cavalo é grande Olha nisso Tá mandando o rato Tá mandando o rato da rabeta do bicho Que estiloso andando Tchau 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 Que massa, velho. Juro. Massa, massa demais. Gostei do cavalo. Não, não, não. Brinca. Você viu que queria ir. Ela queria já embicar e correr. Boa. Mano, vamos ver se ela obedece bem. Mano, ela é muito, 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 muito boa. Vai, menina. Vai, menina. Vai. Ah, dá, espora. Ai, Gio do céu. Eu que não estou sabendo fazer ela do galope? O cavalo é o buscão e perguntei de peito, sabe que ele está no carro? O cavalo é muito firmeza. Desde que você pegar na rede aqui, as pernas aqui. É que eu estou com dó do cavalo. Na verdade, você está com medo, né? É, eu estou com medo. Eu estou com dó e com medo. Tipo assim, eu estou... Se fosse um cavalo que eu já estou acostumado, eu... Pá. É? Vai. Abaixa o braço, meu. Ah, que gostoso. O pé é dos pés, né? Os pés é para acelerar. Massa, 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 massa. Você está doido? Você está doido, gostei. Vai. Perna, vai. Perna, filho. Viu mesmo, que ela obedece. Vai, menino. Vamos, menino. Abre as pernas. Eu estou juntando. Não, bate. Abre as pernas e bate. Vai. Vai, perna, perna. Senta na cela para você bater a perna. Senta. E, senta. Aí, Gê, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero ver o senão dos cavalos aqui, porque, ó... Eu passei vergonha aqui, irmão. Eu não consegui, juro. Não consegui galopar na hora que eu queria. Não sei se acostume. É. O cavalo, ele... Ele sente demais. É o bicho mais inteligente que existe, ó, o cavalo. Quero só ver você, viu? Não botar esse cavalo para correr aqui, ó, vai ficar feio para você. É. Mano, de verdade mesmo, tentei. Mas não deu certo não, mano. Mano, eu quero ver você, hein, Gil? Só para cá, filho. Tá, pô! Meu Deus. Tá falando só um bom tiro aqui. Tá, pê, garoto. Mano, é... Mano, é... Tá, pê, garoto. É, rápido. Ainda bem que ele não fez isso comigo, juro. Ai, gel do céu. Que cavalo torcudo. Nú. Rapaz. Acho que agora é melhor você... Ou você fica mais para lá ou eu vim aqui, ó. Eu vou vir aí, eu vou vir aí. Rapaz, vai começar o chão. Vem a chão, hein? Pera aí, que eu ganhou você, Gil. É começar o chão, é começar o chão. Isso aqui, mano, eu vi só em rodeio, tá ligado? Ó, para começar, rodeou o cone e vai dar uma gargada. Fazer prova de três tambores. É isso aqui que é a prova de três tambores que a gente sempre fala. Ó, passa no tambor. Um estérgio rápido para correr. Mano do céu. Se eu pegar o costume que esse cavalo aí... Irmão, não tem para ninguém, tá ligado? Olha, 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 olha. Que cavalo rápido, mano. Juro, juro, juro. Agora eu senti firmeza. Foi, 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 foi. Começou, começou. Foi, 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 foi. Nossa. Segundo tambor. Mano do céu. É forte o cavalo, hein? Vai vir para cá, vai vir para cá. Vai vir para cá. Vai vir para cá. Corre, corre, corre. Nossa senhora, meu Deus do céu. Chegou a carinha com o Prost, ó, vamo lá. Chegou a carinha com o Prost, ó, vamo lá. Mano. Vai vir para cá de boca. Ai, cheio do céu. O C e ele cansou? E C e ela? É? C e ela cansou? Cansou todo mundo. Irmão, nunca tinha visto pessoalmente. Já tinha visto coronado? Pessoalmente? Que louco, mano. O cavalo sai de lado assim, ó, caçando o cavaco. Ele deita, parece. Igual o moto. Irmão. Ele deita igual o moto. É um deles que eu quero. Eu tenho que treinar isso aí, mano. Nossa, eu quero muito, mano. Olha o gás com o cavalo da Norte, ele sai moendo. Rodou. Mano, eu acho que ele vai sair. Olha, ele vai sair de lá. Vai para lá e vai para lá e vai para cá. Vamos ver. Mano, que bagulho massa, velho. Eu estou com medo de montar nesse cavalo e você correr nesse manhã com eu, tá ligado? Parece que ele já sabe o que é para correr e vai correr. É. Olha lá. Ele está meio que tipo... Pegando a medida. Está pegando a manha. Bora, Gio. Bora, 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 bora. Aí tem que ser piloto. Mano, o cavalo corre. Aí tem que ser piloto, irmão. Tem que ser piloto. Fez a volta. Vai para o último. Vai para o último. Virou, correu. Virou, correu. Virou, correu. Chama, papai. Chama, papai. Chama. Nu. Mano, o cavalo é um estilinho de rapa. Nossa senhora, né? Nossa, ai, Deus do céu. Você não quer comprar esse aí, não, Léo? Deixa com o pai agora. Deixa comigo. Derruba dois. Ela me derruba mesmo, mano? Ela me derruba. Mano, se eu cair num cavalo nessa velocidade... Ô, bebezão. Tem tudo que tem as técnicas, né? Aham. Não é loucura. Aqui tem a técnica. Se eu comprar um cavalo seu... Ó, um cavalo seu. Eu estou procurando esse ou pode ser outro. É porque isso é muito caro, né? É muito caro, meu Deus do céu. Mano, ele está me vendendo o cavalo. Ele está mostrando que o cavalo sabe fazer. Mano, o cavalo é muito bom. Quer dizer, você me dá uma aula. Porque, mano, eu não consegui andar no cavalo. Vocês viram, gente? Eu fiquei, tipo, galopei e tal, legal. E eu sou o melhor piloto de cavalo lá na fazenda. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor milhado do mundo em ser o piloto de cavalo. Só que esse aí eu não dominei, não. Acho que eu fiquei com meio receio, tá ligado? Acho que o cavalo sentiu que eu fiquei com medo dele. Ele sente. Sente, sim. Tá cansada, menina? Quantas passadas que dá pra dar com ele, assim, sem morrer? Não pode... Correndo não pode passar muito. Muitos que cansam, né? Você viu, as voltas ali não é fácil, né? Eu tô vendo, você tá cansado. Mas imagina pra ele, né? É, ele que tá fazendo tudo. Um bicho desse tamanho. Correndo tudo isso. Então o tambor, ele... Ele chega a ser chato. Porque você não pode ficar passando, passando. É um galopinho, trotinho, galopinho. Se eu fazer só uma voltinha com ele aqui, ele vai querer correr? Eu consigo segurar ele? Posso. Ah, então vamos deixar uma voltinha, então. É só não passar no tambor. Ah, não é pra passar no tambor. Eu queria fazer um tambor com ele, mas ele vai correr. Você tem que segurar, anda um pouco com ela. Eu vou tentar, rapaziada. Eu vou tentar. Quer coronado? Dá um tambor com ele? É. Ai, ai, ai. Viagem. Mas tão rápido o bagulho, mano. Você viu esse chilingue de deus? Você é louco. Esse tinha que ser o GT aí. É. Esse aqui o bagulho é louco. Pra mim tá perdendo. É o Skyline. É o Skyline. É o Skyline. É o Renato tá perdendo pra esse aqui. Esse aqui dá pra descer mais ou já desceu? Já, já tá no último. Anda um pouco na beira da pista, segura a régua. Pode ter a esquina fechada, se quiser. Tá fechada, tá. Aí. Vamos dar na beira da pista, pelando. Calma, filho. Puxa pra trás. Olha o pé. O pé seu tá tocando ela. Calma. Isso. Isso. Agora você tá com sangue quente, né? Vambora, vambora. Eu vou tocar o C agora, menina. Tocar o C. Chama. Vai da porra. Qual que eu caio? Acelera, acelera. E aí, qual que eu caio? Mano, vai que ele limpou. Fima a senha. Passa longe do tambor. Tá, eu quero só dar um galopinho. Tá, vai. Vamos lá. Não prende os pés, lendo. Você passa perto do tambor, automaticamente eu vou tocar. Mano, esse cavalo corre muito, velho. Chama. Mano, corre muito, velho. Para, 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 para. Nem tá rápido ainda. Piano, mas dá medo, porque ele pega a velocidade muito rápido. Acelera, tio. Eu quero acelerar. É, tu, é, se o cara já dirige aquele carro a milhão por hora e... Mas não dá, mano. É que eu tenho... Mano, é que o dia que eu quase caí do cavalo do Renan, eu fiquei com medo. É, aquele que eu estava falando. O que não pode fazer é você prender o pé assim, ó. Assim você está tocando. Firma aqui a coxa e a panturrilha aqui, ó. Tem que encostar o pé lá embaixo. Tem que fazer assim, ó. Tá. E controla na rédea. Se ela for querer correr mais, você segura. Tá boa. Ai, não dá pra cá. Não dá pra cá. Nossa, ela freia com tudo. Ah, Gil. Eu vou ter que pegar o cavalo mais manso. Eu tô com medo desse cavalo, Gil. Socorro. É esse, é esse. Faz o piso. É esse, gostei desse. Não, não dá pra você. Gostei desse. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Mano, de ar-forço e de tudo. Só dá uma mão aqui pra ver. É, só não tocar. Só não tocar. Não, não vai falar normal. Só que se ele correr, você morre. Eu vou te mostrar que o homem que é cowboy de verdade faz. Não aperta os pés. Virar o bico do sapato pra baixo, assim, ó. Fica com ele aqui, ó. Nessa posição. Tá. Segura mais o joelho. E as panturrilhas. E se ela for querer correr, você puxa pra trás. Eita, que é isso? Já saiu. Ah, já saiu, louco, velho. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, louco, velho. Que isso? Segura a rédea, Zé. Segura mais perto. Fica a rédea, hein. Tira a mão da cela. Tá louco. He, he. Ei, cavalinho. Vai na curva. Segura mais perto a rédea. Olha o dia que tá virando. O cavalo que tá dirigindo o coronavírus. Ela dirige sozinha. Você tem que puxar o lado. Ó, devagar. Devagar. Mano, esse cavalo é top. Mas olha, eu falo pra você. Tem que ter o toque pra dirigir ele. Mano, ela é doida. Não dá, mano. Ela é muito doida. Tô te puxando, ela não para. Olha isso, não para. Vai, ó. Você tem que puxar. Puxar os dois. Tipo, puxar com forro, mãe? Que ela não vai parar. Não dá algum medo. É, que ela dirige sozinha. Olha assim, ó. A rédea tá mais curta que a outra, tá vendo? Então ela tá virando, vai pra lá. Ela fica mais. Tem que ser assim? Não, ela pega mais perto ainda, velho. Mais perto ainda. Tá bom? E vai virar, estica o braço. Vira. Aí sempre pega. Segura pra trás. Ô fila da p***. Ô, viado. Ai, ai, ai. Viado, ela vai reto no bagulho, tio. Ai, 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 ai. Aluco, viado. Que isso, tio? Que isso? Que isso? Vira, vira, vira. Vira, coronado. Vira. Ai, ai. Não. Sai. Tira esse cavalo daqui. Mano, o cavalo é doido. Ai, 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 ai. Sai, tira ele. Tira ele, velho. Tira ele. Meu Deus. Não, 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 não. Viado, eu tô puxando. Nossa senhora, achei que ia morrer, velho. Viado, achei que ia morrer. Ela quis dar um... Meu Deus. Aprovou, gostou doido. Não, 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 não. E o que é isso? Ela mira na grade e vai na grade. Eu acho que ela é invisível. Ai, ela morre. Essa ainda não é das piores ainda. É. Eu acho que é mais louca. Mano, eu achei que ia quebrar todas as pernas agora. Acho que ela tá no meio ali. Ai, gostou desse cavalo? Compre esse. Compre esse. Mano, o cavalo é top. Mostra, Gil. Mostra como toca o bicho. Não, agora, ó. Vai relaxar agora. Como? Vocês, a tendência é prender as pernas, ó. Ela corre na hora que você prende as pernas. É, mas daí se ela não prende as pernas, ela cai? Pode prender. Eu prendo as minhas pernas aqui, ó. Mas meu pé lá, ó. Então, faz isso. Cobre a minha peça aqui. Entendi. Se eu pego em costas, ela corre. É que ela sabe o que tá com si. Vamos colocar uma venda no zóio dela e subir. Aí ela vai respeitar. Mano, de verdade. Fica maldadão, mano. Gostou? Eu achei que ia morrer. Mas ela não tava correndo com isso aqui, ó. Você viu? Ela deu um tiro, velho. Foi reto, velho. Muito bom, mano. Muito bom. Rapaz, andei num cavalo de 80 mil. De verdade, é um cavalo bom. Esse é de 80? Meu Deus. Tem que ser um de meio milhão pra mim, então. Porque o de 80 não funciona? Não, mas quanto mais caro, o mais rápido ele é. Mais louco ele é. Ah, tá. Tipo, os mais baratos, por exemplo, os de 2 mil, 3 mil. É bem... Ah, mas devagarzinho. Ah, tá. Ele é caro porque ele é atleta, mano. Você viu o estilo que ele dá aqui, ó. Tup, ele passa rápido. Tem as mãos? Então vira pra lá sem as mãos. Quero ver. Aí é mais difícil, porque ele ela sempre puxa pra cá. Rapaz. Mano, então é isso, rapaziada. Gostou, coronado, o cavalo? Gostei. Ó, Gio, eu gosto de verdade mesmo. Mas não vai fechar o negócio. Eu preciso de um cavalo que seja menos potente que esse. O que eu consiga é dirigir o cavalo. Mano, o que eu quero? Fazer uma ligação com o cavalo. O cavalo só tem ligação com você. Não, viado, assim não dá. É valente ser muito caro, ele me odeia. Olha, me mordeu aqui, ó. Não, esse aqui realmente não serve pra você, não. Não serve. É verdade, não serve. Não deu certo, né? Mas eu tenho um ali, metade do preço. Aí, ó. Aí vai dar bom. Uns 40 mil? Ah, tudo aí, tudo aí. Mas qual o que é? É igual aquele que você tava fumando antes. Olho azul. Sério? Mentira, é um quarto de milha? Quarto de milha. Tem olho azul? Tem azul. Os dois olhos azuis? Vamos mandar umas fotos pra você. Você tem as fotos? Gostei desse. Esse aí? Sério mesmo? Rapaz, eu gostei desse cavalo, hein? É o seguinte, rapaziada. A gente andou no cavalo do AG, o atleta. Mano, muito, muito top, de verdade. Eu gostei da experiência, mas eu ainda tenho que melhorar muito como cowboy pra mim andar num cavalo desse. É, eu sei meus limites, né? Né, Coronado? Nossa, tô até sem voz de gritar. É isso, mano. O AG vai mostrar o próximo cavalo. Vamos gravar no próximo vídeo e vamos ver se esse é o cavalo que eu vou comprar. É isso, se você gostou desse vídeo, mano, deixa o likezão. É nóis, valeu, falou aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.